E aí galera beleza quem tá falando é o Patife sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do dia Pra aquecer, pra acordar bem, eu falei vou começar com Rocket Auto, acabei de acordar mesmo, sai da cama e vim gravar Porque ontem a gente fez lives de Rocket League, quem não viu mano, a live foi insana, a gente bateu mais 10 mil likes, mais 60 mil visualizações E eu joguei Rocket League pra caralho e foi muito louco mano, a molecada viu minhas skills ao vivo jovem Quem tava aí na live viu eu jogando o bagulho loucamente, fazendo gol atrás de gol Eita cuzão, o bagulho ali vindo a milhão velho, a gente tá posicionado mais ou menos aqui na direção da bola Somos o time laranja, eu tô cansado de perder a primeira partida do dia, hoje eu vou ganhar velho Ah, cacete, o delay ultimamente tá me atrapalhando um pouquinho mais do que atrapalhava antigamente velho Eu tô realmente sentindo falta de um servidor brasileiro assim, eu nunca fui dessa chatice e tal Acho que eu nunca joguei nenhum jogo tão bem a ponto de perceber, minha nossa senhora Olha o filho da puta velho, a gente vai voando loucamente ali, a gente vai se posicionar aqui no gol A bola será que vai vir? Não, não vai não, tirei, tirei, tirei e o cara pegou o meu turbo, safado Ai, o outro pegou o rebote, não! Agora eu sou acordado, agora não é culpa minha, cacete, cacete velho Eu tô no headset, vocês viram, no Ozone, eu usei ele ontem pra jogar CS E o 7.1 fez um pouquinho de diferença, eu percebi que talvez pro meu desempenho nos jogos O Ozone seja melhor do que eu utilizar o... como é que fala? O fone do iPhone, né? Que é o que eu costumo usar e tal É que é realmente a parada assim, esse fone ele é confortável pro estilo dele, né? Caralhão! Pro estilo dele, né? Que é um fone grande, né? Com desempenho melhor e tal, ele é confortável Mas eu não curto esse estilo de fone, que pega a orelha inteira e tal Então eu... Eu prefiro o iPhone pelo... O fone do iPhone pelo conforto, né? Pra ser mais leve, menos quente Mas eu acho que no começo do dia normalmente vai dar pra usar Eu acho que eu não vou tentar ficar o dia inteiro com ele, não Caraca, que save absurda, velho Ah, eu errei Eu perdi totalmente o controle do... Ah, mas vai dar Nossa, eu perdi completamente o controle do gol, velho Eu ia só empurrar pro gol, ainda bem que tava todo mundo lá no ataque, mano Olha que cagada Porque o Max tirou essa bola Ele bateu na trave pra salvar E a bola foi quicando E eu errei, ó Nossa, eu errei feio ali, gente, então Tem que ficar ligeiro, né, mano? Mas pelo menos eu não atrapalhei, né? Pelo menos eu não tirei a bola do gol Então tá valendo Ah, aparentemente o Max vai querer ficar no gol Então eu vou passar aqui, mano Eu quero passar aqui Eu quero ver se eu... Ih, caralho, velho Nossa, tá bem difícil essa partida, hein? Nossa, 3x3 Tá cada vez mais difícil de jogar Ah, ferrou Ferrou Ah, não, velho Tem turba aqui Vamos pegar esse turba Calma Boa, time É agora Sai Ai, filha da mãe O cara jogou antes de mim na bola Ai, cacete Nossa senhora Deu epic save pra mim? Caraca, como assim? O cara bateu, então Eu salvei a bola ali ainda O delay não me permitiu enxergar isso Mas aparentemente eu salvei a bola Ah, o filho da mãe chegou no lugar certinho, mano Cara, uma das coisas que eu tenho que treinar nesse jogo ainda É saber onde que eu tenho que fazer a bola cair, né? Tipo, ver onde a bola vai cair E fazer ela escoar em mim Pra ir na direção do gol É uma das coisas que eu tô ligado Ai, puta que pariu É sério isso, mano? Caralho Olha que raiva que dá, né? Quando eu faço essas cagadas Nossa, eu mirei nos caras, brother Eu não mirei na bola, não Mirei na galera E acabei acertando meu amigo Vamos mirar nos caras, foda-se Aqui, ó Esse aqui é o primeiro, ó Tchau Ele era o cara que ia empurrar pro gol ali, ó Tem que ser cuzão algumas horas, né? Nesse jogo Não dá Ai, cacete Fairplay aqui não existe, não, mano Calmou Beleza, só tô tirando a bola só de brano Eles não conseguiram ainda jogar na direção do gol Nossa Cacete, 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 cacete Ai, ai, ai Vamos lá, time Vamos lá, time É, eu subi de nível, né? Nos 3x3 também A diferença é que o 2x2 eu mantive O 3x3 eu perdi rank Uou Boa, garoto Viramos, velho Caralho, não tô nem acreditando Essa minha voada aí, mais uma vez, foi fundamental E o Max, a gente só empurrou com esse Max Joga bem pra caralho E a gente tá garantindo posição Quero ver se eu ranqueei nessa aqui, velho Eu tô empolgado, tô empolgado, diabos Tô empolgado Ontem a live teve um saldo bem positivo Até de vitórias E hoje eu acho que a gente garantiu A gente vai dar um jogo aqui, velho Ah, não Ah, não Passou Opa Calma Calma pra top Calma pra top Calma pra top Boa, time Rebatemos bem essa aí, hein, velho E eu consegui pegar direitinho aqui, ó Na direção do gol Ninguém vai tirar Não, mano Ficou do Max de novo Eu pensei que era mesmo esse gol, gente Quem tava disputando ali a mão Ah, tava eu e o Max disputando É que, caralho O cara coloca a pintura azul É, os adesivos azuis Aí confunde pra cacete, mano Pra cacete É, é, é Max, caralho Você mesmo que tá reclamando Tem que dar essa cor aí, rapaz Deixa o Max ir no ralo e rola ali A gente vai chegar depois aqui, ó No segundo toque Essa posição é boa Porque sempre rola o conflitinho ali, né E você pega depois E você consegue pegar o... Opa Sai todo mundo daqui Ô, caralho Vou ver um cara comigo Pelo menos ali Pera Calma Calma Caraca Caraca Uou Alguém tirou a bola ali dentro do gol Praticamente, mano Agora é nóis, ó Ah Eu não segurei o analógico pro lado Com força suficiente Acabei só dando duplo salto E não um empurrão, cara Nossa, tá muito difícil a partida Sério mesmo Seríssimo Posso ir pra lá, velho Ô, garoto Max Muito bom Vamos ficar aqui esperando o rebote Tá, meus dois Meus inimigos podem meio avançar Ah, cacete, Tobias Tobias Voltei, beleza Deixa eu pegar o turbinho A gente vai se posicionar de novo Eita, cuzão Ai, ai Errou? Errou Tobias errou também Como é que você tá indo com tudo, garoto? Quase fez Mas o cara desviou, velho Ai, consegui empurrar na direção do gol Será que foi? Porra Pra fechar Pelo menos um gol bonito Eu fiz, hein Você é louco, hein, cachoeira Olha Previ direitinho A movimentação da bola Daí aquela jogadinha de corpo pro lado Ninguém esperava Pela direção Ela tava indo Ela só empurrou pro fundo das redes, senhores Pois é 3, 4 a 1 Uma excelente partida Eu estou completamente tenso E foi pesadíssimo A gente jogou bem, velho Por sorte, peguei esse cara que jogou um absurdo Que foi o Max E agora a gente vai Opa Opa Só tirei dali Ainda dá pra fazer mais um meu Ou não Não vai, não Ah Foi quase, mano Tivesse mais 10 segundos O pau fazia mais um gol Foi uma boa partida Ganhei mais um termal Galera Caralho, eu tô meio tenso Essa partida foi muito boa E é o seguinte Cada partida agora Tá valendo a minha posição no rank Então deixa eu mostrar pra vocês Aqui como é que estou agora No rank Voltei Voltei pra ir pro nível pro Acima de 500 pontos Aqui você vai pro nível pro Que é a bolinha de prata Sai do bronze E vai pro prata É quase a mesma coisa Dos jogos atuais Tipo LOL e tal Então a gente subiu aqui Pro nível pro E agora a gente precisa ganhar mais Pra subir pro nível Acho que é ultra Sei lá Não sei qual que é a porra do nível Mas tem mais um nível Né Deixa eu mostrar pra vocês Esse carro Eu não entendo Por que esse carro Não ganha adesivo Caralho Eu já coletei a maioria Todas as rodas Tá Eu já coletei quase todos Os turbos Né Eu tô usando esse Agora eu vou usar o bubble Na próxima Eu já coletei todos os chapéus É chapéus ou chapéis Eu não sei o plural dessa porra E a coroa é o que eu mais gosto Porque ela tem brilhos e tal E eu acho que ela mega Combina com esse raíno Também que também brilha Para cacete Tá Eu tô treinando bastante Com o paladinho Acho que é um bom carro Mas O outro carro que eu sou melhor É o backfire E o Merrick Se não me engano O Venom também é muito bom Esse carro aqui É do caralho Do caralho Aliás No próximo vídeo Eu vou usar o Vou usar o Venom No próximo vídeo Vamos montar um outro carrinho Aqui Maneiro Colinhas Chaminhas Stripes Não Vou colocar flames As cores estão certas Eu gosto das cores mais claras Assim como eu tinha que saber Quem sou eu E aí a roda Olha a roda da corrente Da hora né No Venom Mas eu vou colocar essa rodinha Não Vou colocar a roda de corrente Mano É a minha roda favorita Velho Porque todas as rodas Elas personalizam a calota Nessa roda Ela personaliza a roda O pneu ali Porra Eu acho muito foda E aí tá bolhas Deixa eu ver se tem Eu já usei praticamente todos Em todos os vídeos Só não usei esses termais E esses standards Que são muito foda-se Mas eu já usei todos os outros E eu acho todos bem legais Velho Mas o Bubbles é o mais legal Olha Eu queria ganhar aquele pulso Do verde aqui É legal também Chapéu Olha eu tenho bastante chapéu Que eu ainda não usei Por exemplo O chapéu de guarda inglês Mas eu acho que o chapéu Que eu tô usando De fato a coroa É o mais legal Bom Pessoal Vamos terminando por aqui Esse vídeo Espero que tenham gostado Primeiro vídeo do dia É só pra eu aquecer E se vocês quiserem mais Rocket League Ainda hoje Senta o dedo no joinha Que eu vou trazer mais Beleza Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Abraço do Patrife Até lá E valeu Obrigado Obrigado